Nós temos aqui hoje, olha só, ela que é super hit desse país. Tati Quebra Barraco cantando neste programa. Aqui está Tati Quebra Barraco e Bola de Sol pra vocês. Aqui é Bola de Fogo e Tati Quebra Barraco. Vamos entrar. Aí está. Bola de Fogo. Tati Quebra Barraco. Vamos lá. Bola de Fogo. E aí, tá de bombeira hoje? Tô. Vamos dar uma olhada na praia. Mó solzão, pré da barra. Já é. Então vai te buit. Fala bom, Zé. Valeu. Então. Ui. Sui. Sui. Alguém me dô pra mim. Alguém me dô pra mim. Quem é? Sou Bola de Fogo e o Calo tá de matar. Vai ser na praia da barra que uma moda eu vou lançar. Vai me enterrar na areia? Não, não. Vou atolar. Vai me enterrar na areia? Não, não. Vou atolar. Tô ficando atoladinha. Tô ficando atoladinha. Tô ficando atoladinha. Calma, calma, foguentinha. Tô ficando atoladinha. Tô ficando atoladinha. Tô ficando atoladinha. Calma, calma, foguentinha. Tô ficando atoladinha. Tô ficando atoladinha. Tô ficando atoladinha. Calma, calma, foguentinha. Calma, calma, foguentinha. Calma, calma, foguetinha Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Quem é? Sou eu, bola de fogo E o calor tá te matar Vai ser na praia da barra De uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguetinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguetinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguetinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Então fica na corajinha Calma, calma, foguete Calma, calma, foguete Calma, calma, foguete Uma salva de palmas